A polícia já encontrou o dono do carro que desceu uma rua em chamas e bateu em outros três veículos em juiz de fora. O carro desgovernado mais parecia uma bola de fogo e só parou depois de atingir o portão de uma garagem. O corpo de bombeiros apagou o incêndio. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo foi estacionado por dois homens que depois fugiram. Ele estava com queixa de furto. A delegada responsável pela área já instaurou o inquérito para apurar o crime e o que provocou o fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido.